Olá pessoal, seja muito bem-vindo aqui ao canal Artrite Rheumatoide Muito Além das Juntas. Hoje vamos falar sobre o medicamento Diprospan, isso mesmo. Se você tem dúvida a respeito desse medicamento, sobre os efeitos colaterais e para que ele serve, te convido para assistir o vídeo até o final. Bora lá saber um pouquinho mais sobre a bula do Dispropan. Bora lá! O Diprospan é um medicamento coiticoide que contém o dipropionato de betametasona e fosfato de sódico, duas substâncias anti-inflamatórias que diminuem muito a inflamação no corpo, podendo ser usados em casos de doenças agudas ou crônicas, como artrite reumatoide, bursite, asma, entre outros. Embora esse medicamento pode ser comprado na farmácia por um preço acessível, é vendido sobre a forma de injeção e por isso só deve ser utilizado com indicação médica e administrado no hospital ou em um posto de saúde por um enfermeiro ou por um médico. Para que serve? O Diprospan está recomendado para aliviar os sintomas em casos de artrite reumatoide e osteoartrite, bursite, espondilite, ciática, facite, torcicolo, facite, asma, rinite, picadas de inseto, dermatite, lupus e psoriase. Além disso, pode ser ainda usado no tratamento de alguns tumores malignos, como a leucemia ou linfoma, junto do tratamento médico. Como deve ser usado? Ele é usado através de uma injeção, como eu já havia dito, que contém de 1 a 2 ml, sendo aplicado no músculo glúteo por um enfermeiro ou pelo médico. Efeitos colaterais Alguns efeitos colaterais que o Diprospan pode causar incluem a retenção de sódio e líquidos, que provocam inchaço, perda de potássio, insuficiência cardíaca, conjuntiva em pacientes, suspensível, pressão alta, fraqueza e perda muscular, agravamento dos sintomas, osteoporose, e fraturas, principalmente dos ossos longos, rotura de tendão, hemorragia, eritema facial e aumento do suor e dor de cabeça. Quem não deve usar? O medicamento está contraindicado para crianças com menos de 15 anos e paciente com infecções sistêmicas por fungos e em pacientes com impersensibilidade ao dipropionato de beta-metasona e dos fosfatos e disódicos de beta-metasona e outros corticosteroides ou a qualquer um dos componentes da fórmula. Espero muito que vocês tenham gostado. Lembrando que esse vídeo é um vídeo informativo onde você deve tirar mais dúvidas e poder obter mais informações junto com o seu médico. E até o próximo Artrite Rheumatoide, Muito Além das Juntas. Tchau, tchau! E aí, pessoal? Tiraram a sua dúvida a respeito do medicamento Diprospan? Se você faz uso desse medicamento, compartilhe com a gente, comente aqui embaixo, tá? Para que outras pessoas vejam o seu comentário. Coloque aqui qual o efeito colateral que você tem em relação a essa medicação. Bom, seja muito bem-vindo. Você que é a primeira vez que está vendo esse canal, o Artrite Rheumatoide, Muito Além das Juntas. Os vídeos que eu faço gravados é de segunda a sexta-feira, às oito da noite e domingo, a live. Tá bom? Deixe o seu joinha para ajudar o canal. Aqui embaixo tem as redes sociais. Se você quer participar, tem um grupo do WhatsApp que você clica no link de convite, você é direcionado lá para o grupo. Tem o Twitter, o Facebook e o Instagram. Fica à vontade aí para fazer parte, tá bom? Gente, lembrando que todos os comentários do canal, eu deixo um coraçãozinho para a pessoa saber que eu li. E todo final de vídeo, eu vou ler alguns comentários, tá bom? Todos os vídeos da semana, assim, cada vídeo eu vou, cada vídeo que eu fizer, eu vou lendo aqui, tá? Eu vou, eu vou, tô vendo aqui agora o comentário aqui da live sobre Artrite Rheumatoide e Baixa Imunidade, que a minha amiga Elizabeth Campos comentou. Boa noite, hoje você está bem, ficou bem com esse batom vermelho. Obrigada, Elizabeth. Ah, tinha que mudar um pouquinho, né, Elizabeth? Obrigada pelo carinho. Vamos ver aqui mais um comentário também, que foi da live sobre Artrite Rheumatoide e Baixa Imunidade. Helena Barbosa, tudo bem, Helena Barbosa? Ela falou, boa noite, Renata, está linda hoje. E uma aparência belíssima. Beijos, lindos. Obrigada, Helena Barbosa. Mais uma vez, obrigada, gente, pelo elogio. Andava com a carinha bem, bem acabada, né, gente? Nada como dar uma mudada, né? A Eliana Moreira também comentou no vídeo da live, assistiu a Artrite Rheumatoide e Baixa Imunidade. Pra quem não viu essa live, ela está aqui no canal, tá, gente? Pode assistir lá, deixar o seu comentário e o seu like. Ela falou, boa noite, boa noite, Eliana Moreira. Seja bem-vinda aqui ao canal, se você é a primeira vez que comenta aqui. Mas eu acredito que seja. Beijo pra você, obrigado pelo carinho. Deixa eu ver só mais um. No vídeo sobre por que as dores da Artrite Rheumatoide aumentam no frio. Um beijo pra Mara Maia. Beijo, Mara. Tá tudo bem? Que ela falou, boa noite. Boa noite, meu amor. Eu estou com tanta dor que não consigo nem dormir e nem mexer com as dores na coluna. Está insuportável. insuportável. Ô, Mara, você está fazendo seu tratamento? Ela falou assim, olha, botou uma carinha assim de triste. Ô, Mara, está tomando, fazendo o tratamento certinho, tudo bonitinho. Na época do frio, a gente vai começar a ter essas intensidades de dores. A gente tem que procurar e amenizar de alguma maneira. Tá bom? Mara. Beijo pra você. Melhoras aí, meu amor. Força. Melhoras. Bem, gente. Então, é isso. Quero agradecer mais uma vez o carinho das meninas sempre na live lá. Obrigada, tá, gente? Fiquei dar um trato, né? Ficar bonita. Estava bem abatida, né? Mas, graças a Deus, está indo, está indo. Lembrando que uma vez por semana vai ter um vlog aqui no canal, tá, gente? Se vocês gostarem, muito like, comentário, porque daí incentiva eu fazer outros vlogs, tá bom? Deixa aqui nos comentários a sua opinião sobre esse medicamento. Se você faz uso de outro, também deixa aqui. Compartilha aí as informações com outras pessoas que passam pelo que você passa também, tá bom? É isso, então, gente. Obrigada pelo carinho. Agradeço muito aí você estar sempre participando aqui do artrite. Deixa eu arrumar aqui. Do artrite. Sempre dando força, sempre me motivando a fazer mais vídeos e mais vídeos. Pode ter certeza que eu faço com muito carinho, porque eu sei que tem muitas pessoas assim como eu que buscam muita informação. E a gente sempre acaba tendo informações desencontradas, né? Então, é isso. Se você tem dúvida de mais alguma coisa, deixa aqui nos comentários que eu faço um vídeo tirando a sua dúvida. Vai na live todo domingo às 8 da noite. Lá eu consigo, em tempo real, responder muitas perguntas e você também compartilhar informações. Tá bom? Beijo. Eu volto amanhã com mais um artrite esquematóide muito além da junta. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.